Meu nome é João Carlos Martins, eu estou no segundo ano do ensino médio na escola SEC-MG da Rede UBEC. Eu estou há três anos com uma bolsa social de 50% de desconto. A importância dessa bolsa social para a minha vida é que me possibilita um estudo de qualidade e, consequentemente, eu entro numa escola federal, uma faculdade federal renomada e ser um profissional de sucesso.